O vídeo gameplay de hoje é o verdadeiro show de cenas bonitas e tem também alguns abates aéreos. Estava tudo muito bom, muita diversão, bastante risada com vários amigos. Não é a pena que no finalzinho do vídeo um pequeno bug com o porta-aviões russo Konecsov aconteceu, mas nada que impedisse da gente conseguir pousar. Vocês vão ver no finalzinho do vídeo. A missão foi relativamente simples, estávamos na Síria com tremendo de um mau tempo e tínhamos que atacar uma série de alvos inimigos no interior do país. A maior composição de nossas forças são aviões russos Su-33 decolando do porta-aviões Konecsov. Ah, falando sobre o porta-aviões Konecsov, eu tenho um vídeo sobre ele, tem um link na descrição. Recomendo muito vocês assistirem depois que vê esse vídeo gameplay aqui. Mas a gente tinha alguns F-16 decolando de uma base aérea de Chipre para alguns amigos que não tinham esse módulo do Su-33. Um grupo de aeronaves era responsável para atacar as baterias antiaéreas, outro grupo era de levar bombas para atacar os alvos no solo, e outro grupo era responsável em abater aeronaves inimigas que viessem tentar nos abater. Eu fazia parte justamente desse último grupo, que a gente chamou de SWEEP. E de praxe, mais uma vez, meu software de gravação de vídeos desconfigurou e não gravou minha voz. Mas, pelo menos eu consegui perceber isso ainda no começo da missão e arrumei durante a partida. Então por isso que eu estou aqui narrando o começo dessa missão, com essas imagens de gameplay de fundo bonitas aí, para enrolar até chegar a parte que tem a gravação com as minhas falas, e também aproveito para explicar o contexto da missão para vocês. Então, depois de decolar, reagrupar e chegar até o avião tanker para reabastecer os nossos Su-33, já que esse avião não consegue decolar de tanque cheio, senão ele não consegue subir do porta-aviões, seguimos em direção à costa da Síria para fazer o nosso trabalho de abrir o caminho para os aviões que iriam atacar as antiaéreas e também para o grupo de strike que iriam atacar os alvos no solo. Então, durante o nosso voo em direção à costa da Síria, não demorou muito e já começamos a receber pelo Datalink a detecção de aeronaves F-4 inimigas que estavam vindo em nossa direção. Espero que gostem do gameplay deste vídeo, que mostra principalmente como dá para se divertir bastante jogando com aviões low fidelity. Eu vou encerrar minha narração de abertura aqui e volto no final do vídeo para concluir com vocês. Espero que gostem, bom vídeo. Vamos lá então, para a missão. Tá na área? Tô na área. Pode decolar. Aqui a gente tá no limite do limite, velho. Sim. O cara tá longe, velho. Eu só dei uma checada se a gente tá perto do limite, mas também não. De... De santo. Como é que tá de combustível, Thales? Quantidade? É. Tô com 18 mil. O Tank Center. Derby, derby, derby. Dois inimigos no radar. Gente. Eu tô vendo... Derby, é o seu comando. Se eu bater a antena no zero, você vai pegar ele. Você vai, já deu lock, Derby? Já dei lock. Vamos lá, break formation aí, Romão. Colocando no segundo cara. Já tá em parada? Dá visual comigo. Tá bom. Liberé. Vou chegar mais perto, Romão. É. Tchunga, você tá visual comigo? Eu tô com visual neles, hein? 20km. Foxon. Eu tô no TWS Soft Lock. Foxon, lançamento. Ele lançou em você. Sente, sente, sente. Calma. Foxon. Ele tá defendendo. Defendendo. Ele largou. É. Vou pressionar. Eu tô pressionando o segundo também. Beleza, eu tô de backup de vocês aqui. Só que eu vou perder vocês na nuvem agora. Ai. Porra, o cara é morto, velho. Opa, meu RWR tá pitando aqui. Deu Fox 3? Foi. Oh, shit. Não tava com o Gemmer ligado, não, né? Não. Não tem o Gemmer. Fuck. Oh, Maggi, fala comigo. Splash, splash. Tomei. Tomei um Fox 3, velho. Legal. E aí? Ok, strike inbound. Espera aí. Esse é o 107. Mas o outro foi pego, Derby? Como eu, você tá sozinho. Não, eu tô aqui. Como assim você tá sozinho? Tá, você tá com os Kulux, então você tá sozinho. Ok. Ah, Fiber, bora reproar. Vamos tentar ir junto com a sweep. E aí se a antiaérea taropar, a gente vai... Ah, mantém o aproando algo ou aborto? Não, não. Vira a rod pro cara agora. Top, top, top. Ok, virando. 0, 7, 0. Tu pode manter... 1, 1, 1, 0. Tenho o lock. Beleza, não. 1, 1, 0. Top. Oh, Maggi, eu não tenho o lock, tá? Eu tenho, eu tô indo pra cima do cara. Tá, eu vou dar um... Tem lock nesse cara abaixo, né, Romag? Tenho, exato. Vai, Romag, todo seu. Tô indo, Romagnolo e Rote. Ready to Ugas on Bugas. Beleza, tô com ele aqui. O de trás, né, Skrullo? Mais alto. Não, mais baixo eu tô vendo aqui. Romagnolo, Fox 1. Beleza. Na verdade, não era ele. Teu break, né, safada? O que é isso? Que isso, velho? É, eu acho que ia engajar em mim. Quem passou no Sonic Boom aí? Ah, cadê o... Romagnolo, Splash? Romagnolo e do Coach. Tá, tá, vai, Coach. Tô vendo ele. Nossa, tava total desorientado dentro da nuvem, mas consegui voltar. Normal. Beleza, tô ainda atrás do meninão aqui. Pô, qual é que é o botão aqui do carry pra fincar no bagulho? U ou não tem... É U? Ah, beleza. Vê se... Ah, que desgrama. Flash. Caralho, o bagulho foi longe, hein? Boa. Busca a pé, velho. Boa. Do Strike. Strike tá autorizado pro alvo, velho. Positivo, Strike 68 milhas. Inbound. Ô, Trigger, você precisa que a gente te acompanhe pra... Não, pode ir. Fica ali em cima do E-Point-2, velho. Ô, Skrullux. Oi. Eu tenho visual de dois alvos, esquerda e direita. Você tem visual de esquerda e direita no radar? Eu perdi agora o que eu tava vendo aqui. Deixa eu ajeitar meu... Galerinha do Supoy aí, a Bingo é... Pode colocar aí 3, 200 toneladas, tá? Ok. 3 mil de combustível dá pra ir, velho? Uma, noquei no da direita. Bloquei no da esquerda. Tô vindo alto. Tô subindo e vou lançar. Redfield Winchester, Redfield RTB. Beleza, eu peguei um aqui, eu só não vi se era da direita ou da esquerda, porque o outro não tava aparecendo pra mim. Eu peguei o da esquerda, ô, Mag. Tudo bem, tô indo nele. Eu te aviso qualquer coisa. Beleza. Tô vendo e te aviso. Vou te... A gente vai vendo e te aviso. Caralho, vai ficar derretido da Spy pra todo mundo a meu tempo. Fox 1. É isso. Lembrando que Fox 1... Fox 1 dele ali é Fox 3. Perdi o Loki, perdi o Loki. A gente tá na puta que pariu, né? Oi? Tá longe pra caralho. Ah, velho, eu não vou matar. Agora eu tô indo. Fox 1. Ah, eu tô vendo que agora eu tô muito longe. Você tava esperando esse tempo todo. Hum, atirando amiguinho. Sim, chutou. Não confio, velho. Flash 9 e 500. Flash na direita. Eu achei que você já tinha ido, pô. Não, tava do teu lado. Valeu, velho. Valeu, velho. Valeu. Eu tô vendo dois. Eu tô vendo dois, eles estão bem separados. Ah, eu tô no da direita. Acasiada, minha sugestão é não avançar muito depois do E.6, porque aí é território dos caras, eles têm várias bases aéreas e muita antiaérea pra lá também. Vocês não vão conseguir progredir. Amanhã eu andei do Cold pra... Pixie e NASA, vocês também são strike? Oi? Vocês também são strike? Já acabou a missão? Acho que ainda não. Ah, já achei aí. Ah, e agora eu consegui fazer meu... Eu decolei de strike. Skullox, quanto corrente? Se eu tento sair, eu não consigo gravar. É, tô entrando em dois e meio aqui, ô... Nossa, seria bom você... Eu vou sair, eu não vou conseguir voltar, não. Deixa eu tentar, calma aí. Volta pra reabastecer. É, pode ser. Mete foguete nessa porra. Pois é. Ali tá setado, tá mostrando ali no sistema ali a bombinha. A birbinha atômica ali, armed. Amanhã eu não posso voltar pra reabastecer no tanker? CCP... Se você quiser. Amanhã eu não entro pra... Se quiser, sim, mano. Se quiser, sim. Se quiser, sim. Eu quero. Enfim, missão concluída. Aviões inimigos foram abatidos e alvos no solo foram destruídos. Fizemos um pequeno reabastecimento pra voltar e pousar com tranquilidade um porta-aviões. E, como eu disse pra vocês, houve um pequeno bug com o porta-aviões em que ele não entrou no estado liberado para pouso. E, por causa disso, tinha umas hastes levantadas em volta dele, inclusive na parte de trás. Amanhã eu não vou indo pra pouso. Agora eu vou subir lá pra 60. Aí vocês vão ver o susto que levei bem na hora que eu cheguei pra pousar nele. Mas, deu pra pousar sem problemas. E terminamos. A gente realiza o sonho de ter F4 na fábio aí. Deve tá mó baratinho. Icaro, você vai querer jogar isso aqui ou não? Quero, eu tô jogando, inclusive. Rapaz, nem chamou o Chuck, você viu? Pois é, ignorado. Fala, chama aí. É ruim, Chuck. Chamou de âncora. Não precisa jogar porra nenhuma. Eu vou pegar alguma coisa pra tomar e eu volto aqui. Ô, cacete, tem um poste levantado aqui. Tá bom. Tinha um poste levantado ali, véi. Porra, mas pôs aí, caralho. Ai, cara. Mano, por que tem uma porra de um poste? Será que a gente tem que ter entrado em contato com... Provavelmente. Tem uma bandeira ali da marinha, porra. Abaixa aquela porra ali. Se qualquer coisa, pousa. Mas quem foi o filha da puta aqui que é não temos vagas? Por isso que colocaram a bandeirinha? É estacionamento de shopping essa porra agora, véi? Eita. Aí, ó. Mac 1.9 a 48 mil pés. Uma bandeira aqui por motivos. Mó legal, véi. Valeu, descendo. Pousaço, pousaço. Tira a power. Peguei a coisa errada. Tira a power, porta. Pousou, pousou. Beleza. Pô, o negócio da bolinha pica, tá? Aham. É, né? Rapaz, aí... Pousaço, pousaço. Pousaço, pousaço. Boa. Não, 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 pousaço, pousaço. Faz só o seguinte. Pega o trem do nariz que ficou no teu colo. Obrigado por fez a missão. Muito bom mesmo. Não sei quem foi ali. Eu diverti. Falou, galera. Boa noite pra vocês. Valeu. 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 Agradeço a todos os membros assinantes do canal que contribuem e me ajudem tanto para continuar trazendo esse conteúdo para todos vocês. Em especial aos alas e diretores de voo. Se você pode e quer ajudar o canal, clique no botão abaixo e seja membro. Mais uma vez, obrigado a todos. Obrigado.